A nova sede da Unasul foi construída aqui nesse local, que é visitado por turistas do mundo inteiro. É um lugar muito bonito e essa linha amarela aqui, que passa no chão, é a linha que marca a linha imaginária do Equador. Então a gente está, aqui é o lugar chamado de metade do mundo, exatamente por isso, porque divide o globo terrestre entre os hemisférios sul e norte. Aqui o local já está sendo preparado, a nossa equipe está fazendo imagens, e está tudo preparado para receber já os 12 chefes de estado da Unasul nessa inauguração na sexta-feira. Aqui está muito frio agora, muita gente já preparando a festa aqui, muitos turistas também visitando o lugar. E aqui é que foi construída e doada pelo governo equatoriano a nova sede da Unasul.